Um posto de gasolina de Belo Horizonte, em Minas Gerais, vai ter que indenizar um frentista que sofreu diversos assaltos à mão armada durante o trabalho. A decisão foi da primeira turma do TST. Mais detalhes ao vivo com a repórter Gisele Mourão. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. O frentista trabalhava à noite e foi assaltado sete vezes durante os dois anos em que prestou o serviço no posto. No processo, o trabalhador anexou os boletins de ocorrência e alegou que o empregador não aumentou a segurança para evitar ou impedir os assaltos. Para os ministros da primeira turma do TST, a função noturna do frentista já caracterizava a atividade de risco. Além disto, o posto era visado por criminosos, o que aumentou o perigo. Os ministros destacaram ainda que o empregador não aumentou a segurança no posto, ficando demonstrada a culpa dele no trauma sofrido pelo trabalhador. Por isso, a primeira turma condenou o posto ao pagamento de R$ 8 mil de indenização por dano moral ao frentista.